O trailer final de The Flash foi liberado e é claro que vai ter análise, né? Mas antes de o vídeo começar, vocês sabiam que 99% das pessoas que veem meus vídeos não são inscritos no canal? Então tudo que eu queria pedir pra você é pra você se inscrever aqui embaixo, por favor, é rapidinho e bem simples e eu tô confiando que vocês vão me ajudar a diminuir as estatísticas atuais. E por fim, me segue no Instagram porque tem vídeo que não acaba sendo notificado pelo YouTube. Então no Instagram, nos meus stories, vocês acabam achando sempre o link pra ver o vídeo mais recente do canal. Então assim, mas é longa? Corra, Barry, corra! Na cena que o Alfred aparece, vemos uma base de caverna muito semelhante à do Snyder Cut e dá pra poder ver algumas coisas bem interessantes lá. Entre elas, a gente pode acabar citando, no canto esquerdo, temos o Nightcrawler, o veículo que o Lobo da Estepe destruiu na luta do porto de Gotham em Liga da Justiça, que já pelo que parece, tá meio que consertado já. E em algumas das telas do Batcomputador improvisado do Hangar, informações da Batmoto mostrando que ela é monitorada a todo momento por qualquer falha que possa ocorrer durante uma patrulha, ou que nesse caso aí, na perseguição. E além disso, na tela maior, a gente vê um mapa da cidade de Gotham, que deve ser onde a perseguição vai começar, ou talvez até acabar. E a gente já sabe que durante a perseguição, um hospital de maternidade vai ser atacado e vai forçar o Flash a separar do Batcom pra poder salvar os bebês, enquanto o Cavaleiro das Trevas continua a perseguição, obviamente destruindo tudo no caminho, né? Os efeitos de velocidade e distorção de lente da câmera desse filme, eu acho que vai ser uma das melhores coisas pra falar a verdade. Porque a série da CW, ela foi muito elogiada na época, nas primeiras temporadas, tendo o efeito de velocidade, misturando acelerar e desacelerar o cenário dos velocistas. E é claro que depois os efeitos da temporada foram piorando, mas ainda assim eles conseguiam misturar muito bem os efeitos práticos com o próprio CDI, pra falar a verdade, que usavam, no caso, um chroma key. Só que agora a gente tem um orçamento de longa metragem. Então a equipe de CDI pode fazer loucuras, interferindo no ambiente, na iluminação, na lente da câmera e tudo que vocês podem imaginar. E nessa cena a gente tem um efeito de estilingue, onde a rua é esticada ao máximo e depois volta ao normal na forma mais fluida possível, quando o Flash começa a correr. E além também da iluminação dos raios interferindo na textura e cor do asfalto, que torna realmente um detalhe muito caprichado na equipe de efeitos especiais. Eu lembro que eu reclamei muito desse traje do Flash nos trailers anteriores, mas já tem coisa pra gente analisar agora. Pra começar, o CDI já tá finalizado. Então todas as cenas que a gente tem do traje, eu pelo menos tô enxergando o mesmo traje. Mesmo em cenas em que a fotografia tá meio embaçada ou tá totalmente focada. E a máscara, obviamente, não tá perfeita. Mas um detalhe muito interessante que dá pra gente ver, é que quando a viseira baixa, a gente consegue enxergar um HUD, que deve ser adaptado pra rastrear em tempo e velocidade real o próprio Flash. Mostrando que a tecnologia atualizada que o Batman e o Alfred construíram pro personagem. E é claro que o traje tá longe de ser perfeito, mas já tá bom pra ser honesto. E de qualquer forma, a gente precisa na verdade esperar o filme sair, pra poder ver o produto final e conseguir analisar mais a fundo depois, né? É claro que esse filme vai acabar adaptando um dos quadrinhos mais famosos do Flash, que é chamado de Flashpoint Paradox, onde o Flash volta no tempo, salva a mãe dele, e depois ele altera a realidade do presente. Então, nessa realidade, o Barry vai voltar pra 2001, salvar a mãe dele, e quando ele estivesse voltando pra 2023, ele vai ser jogado pra 2013. E assim, ele vai se deparar com uma realidade completamente comprometida. O fato do Barry de 2013 estar na faculdade, ele ser um extrovertido, ingênuo e até piadista, prova, no caso, sendo um composto oposto do seu eu do futuro, que cresceu em outra realidade sem paz por perto. Mostrando o quão diferente o personagem poderia ter sido se tivesse sido criado com os pais. E o melhor detalhe, na minha opinião, dessa cena de interação do Barry com a família dele alternativa, é a própria mãe dele demonstrando aquele famoso sexto sentido que toda mãe tem, de notar quando o filho tá escondendo alguma coisa ou tá mentindo. E que, honestamente, é um ótimo detalhe de direção do Andy Muschieri, e que também deixa implícito que talvez ela pode até acabar descobrindo a verdade em certo momento. O mais surpreendente em The Flash é as participações especiais que já estão confirmadas nos trailers e nos posters. E pelo fato de que a trama vai se passar em 2013, a gente tem, obviamente, uma versão parecida do Ben de Aço, onde o Zod chega à Terra, mas o Kal-El não existe. Então a gente vai ter a Kara pra substituir ele, que vai ser no caso da Supergirl. Além também de que a gente tem recentemente confirmado a participação da atriz, que foi o braço direito do Zod, a famosa Faora, que vai voltar pra mais cenas nesse filme aqui, que com certeza vai acabar saindo uma briga muito boa entre essas duas. E além também de termos a trama do Homem de Aço trazida de volta para os cinemas, a gente tem o Michael Keaton voltando como Cavaleiro das Trevas de 1989. Ao que parece, ele vai estar aposentado já faz anos, e eu acho que eles vão pegar bastante inspiração mesmo da graphic novel do Frank Miller, Cavaleiro das Trevas, e também da série animada do Bruce Timm, que é chamada Batman do Futuro, que na verdade seria uma série, entre aspas, continuação futurística da Liga da Justiça Clássica, e também da Liga da Justiça Sem Limites, né? Em que o Batman realmente está aposentado. E pelo menos eu acho que eles vão ignorar o Batman eternamente, o Batman e o Robin, né? E assim, não satisfeito por termos o Batmóvel, a Batwing, o Batcomutador e a própria Batcaverna, várias informações meio que confirmam que sim, estamos no universo do Tim Burton, mas no futuro, gente. Então sim, o Batman do Tim Burton, uma hora ou outra, acabaria realmente desistindo de trabalhar como Batman, e só voltaria mais pra frente quando o Flash viesse pra poder motivar ele a voltar a usar o capuz. E pra finalizar, a gente já sabe que a trama do filme vai adaptar o quadrinho do Flashpoint, que se trata de viagem no tempo e realidades paralelas. E a música escolhida pro trailer nos situa exatamente o clima do filme no geral, que é a música Time da banda psicodélica Pink Floyd, que na minha opinião é uma das minhas bandas favoritas, e a minha música é a favorita deles até. E a letra, a gente já tem várias partes que podem ser realmente atribuídas até ao próprio personagem do Flash, mesmo que não seja intencional pela banda. Além de essa música ter sido usada na abertura do filme Eternos da Marvel, que, pra falar a verdade, foi um completo desperdício de uma obra-prima em um filme péssimo. Mas é isso, meu povo. Eu agradeço a todo mundo que viu esse vídeo aqui no seu final. Lembre-se de se inscrever aqui embaixo pra gente acabar, no caso, com essa meta, pra gente conseguir abater essa estatística de 99%. Eu confio que vocês vão me ajudar nesse caso aí. Então, compartilha meu canal com todos os seus amigos que realmente gostam de cultura pop. E já pra adiantar pra vocês já, na segunda-feira que vem, tá? Já tô adiantando já. Na segunda-feira que vem, eu trarei pra vocês a minha crítica completa, sem spoilers, do filme Homem-Aranha Através do Aranhaverso. E que, na verdade, é um dos filmes que eu mais realmente tô aguardando pra poder ver do ano inteiro. Então, por favor, fique atento, se inscreva no canal, me segue no meu Instagram, porque quando sair minha crítica também, vocês vão ser notificados. Então eu vejo vocês muito em breve, num próximo vídeo. Então fique com Deus, veja meus últimos vídeos, e até a próxima. Falou, valeu e... Tchau, tchau!